Olha esse vaso! Uau, que lindo! Olha, gente, tá recheado. Dando uma passadinha aqui pra olhar se tem alguma coisa. Fechei a câmera ali, ó, gravando. Tô sozinha. E tem coisa, gente. Quando eu vi aquela caixa ali, eu me animei. Disse ali, eu acho que tem coisa. Olha, travesseiro. Olha isso aqui, que bonito, ó. Ai, que pena que tá manchado. Jogo de um sol. Olha isso, Brasil! Um liquidificador. Aqui tá o copo. Uau, já vou colocar no carro. Tem outro liquidificador aqui, ó. As coisas tá aqui dentro. Olha, lá em casa eu mostro pra vocês. Vou botar essas coisas aqui no carro. Olha isso, olha isso, gente! Olha isso, gente! Meu Deus! Olha que tem coisa. Olha esse aqui, que legal. Eu vou colocar tudo aqui e depois eu levo lá pro carro. Esse aqui tá amassado. Não tem como. Esse tá quebrado, ó. Vou levar esses dois ovos porque é da pecinha lá. Só colar. Isso aqui, ó. Vou levar isso, que eu acho que é daqueles... Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente! O copo do liquidificador. Uhul! Travesseiros. Vou levar esse aqui porque eu já... O Everton já vai consertar os liquidificador. Esse aqui também. Não sei do que é isso. Parece que é isso que alguém jogou. É, gente... Tem uma cestinha aqui, ó. Tá manchadinha ela. Que achado, hein? Isso aqui parece ser um espelho. Eu vou tentar entrar ali do outro lado. Deixa eu olhar se eles não quebraram, né? Essa loja mancha. Tá esse ovinho lá. Tá bem bonitinho. Ah, é um espelho, ó, gente. Todo quebrado. Não dá pra vocês verem. Olha aqui, ó. A ponta dele. Ó. Abrei um pouco aqui a topa. Todo quebrado. Só tá a moldura. Então nem dá pra aproveitar. E aqui só tem bolsa. Colocar essas coisas aqui no carro. E vamos pro próximo lixo, ó. Mais outro liquidificador. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gente, tem um puff aqui, ó. Vou mostrar aí, mãe. Só que tá tudo rasgado. Mas eu acho que tem mais alguma coisa. Olha o puff, ó. É, tá rasgado. Pronto. Vamos fazer muito barulho. Olha, aqui tem uma máscara. Olha aqui, tem uma máscara. que bonitinha. Que bonitinha, mas é quebrado. Tá muito. Olha isso. Não, vou ter que mostrar pra vocês aqui de perto. Olha isso aqui, gente. Olha, mãe, que lindo. Olha, mãe, que lindo. Olha esse vaso. Uau, que lindo. Olha, isso aqui é ótimo. E tem um quadro aqui, ó. Eles rasgaram, ó. Todo rasgado. Aqui tem uma caixa. Olha aqui, gente. Olha isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem. Eu fui abrir com a bochecha. Deixa eu separar aqui essas coisas. Mãe vai segurar aqui pra mim. Aqui tem coisa. Aí, ó. Mãe vai segurar. Eu vou tentar pegar aqui. Olha isso. Daqui a pouco, eu resolvi com a caixa aqui. Olha aqui, tem uma cesta tão linda. Deixa eu passar, ela vai quebrar. Olha aqui. Gente, o que tá pegando é isso aqui, ó. Não tá deixando eu mover aqui pra pegar umas coisas. Eu tenho as crônias. Eu tenho as crônias, né? Eu acho que tem muito delícia essas crônias. Olha isso. Olha isso. Olha a minha chapéu, ela perdeu. Eu me dá uma agonia que eu quero ir levando logo pro carro. Olha. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui. Eu vou puxando e vai aparecendo mais. Isso aqui é muito pesado. Eu vou tentar mover isso aqui. Botar aqui. E eu volto pra gravar, porque tem dois, ó. Gente, eu consegui mover esse. Mas esse aqui eu não tô conseguindo mover. Ele é muito grande. Então, eu vou tentar tirar pela brecha mesmo. Esse aqui eu não vou levantar, porque ele tá rasgado. Eu já falei, né? Não tem forma levantar, claro. Tem uma parte aqui. Eu vou botar essas coisas. As outras coisas já estão ali. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bem difícil, pessoal. Mas a gente consegue. E aí? Passando aqui pra mãe as coisas. Deixa eu pegar aqui o cabo. Agora eu vou tentar levantar novamente. É, gente. Dá trabalho pegar essas coisas aqui. Que eles esconderam bem direitinho dessa vez. Pra gente não encontrar. Mas a gente encontra. Eu vou mover de novo aqui. E vou pegar. Bora lá pra caçada. Continua a caçada, né? Olha, gente. Tá recheado. Olha isso. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha isso. Uma caçada. Olha. Olha. Deixa eu ver se tu acha uma caixa, né? Vou ver se eu acho. Olha. Olha isso. Olha. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá conferir. Sabemos que vocês gostam e a gente também gosta bastante. Quero começar com esse lindo jarro. Que lindo. Olha isso, gente. Tá perfeito. Tá faltando algumas pedras aqui, ó. Mas nem dá pra ver. Tá vendo, ó? Eu acho que já faz parte dele. Acho que já é assim mesmo. Só dei uma quebradinha aqui, ó. Mas nem vê. Do lado de lá nem vê. E também não corta. Tô passando o dedo. Ele é lindo. Eu amei a cor. Eu vou sim ficar com ele. Amei. Maravilhoso, né? Não tem preço nele. Já olhei, pesquisei aqui, né? Se ia ter o preço. Não tem, ó. Foi feito na Índia. Tá vendo? Muito bonito. Amei encontrar ele. E agora eu vou mostrar esse aqui da caixa. Esse jogo de pincel. Olha que maravilhoso. Acho que tem uns dois pincéis aí soltos. Que eu vou estar encaixando aqui depois. Vou procurar aí onde é que tá. Devido, vou mostrando pra vocês o encontro. Então tem esse jogo aqui de lençol. Da marca Thalia. Tamanho full. Ele é R$17,99, ó. Que lindo. Não tá rasgado e nem tá manchado, gente. Encontrei esse brinquedo aqui. Como se fosse um notebook, né? De criança. Que bonitinho. Tá sem pilha. Mas depois eu só tô colocando. Tem até o mouse, ó. Que legal. Depois eu só coloco a pilha. Também não tem preço. Encontrei essa bolsa aqui. Que é de presente. Isso aqui é útil. Encontrei isso aqui, gente. Quando eu vi isso aqui, eu falei. Nossa, será que o perfume vai estar aí dentro? O grande não tá. Mas o pequeno tá assim, ó. Essa caixa de perfume. Esse perfume aqui. É de uma marca cara aqui. Coach. Coach. Não sei como é que fala. Ele custa R$50, ó. Tá aqui o preço R$49,99. Olha aqui, ó. E a caixa já é linda por si, né? Que linda. Lucreia é um perfume pequeno. Encontrei essa caixa de fone de ouvido, mas não tá aqui. Encontrei uma cueca. É isso aqui, gente. Tava assim na cesta, né? Então vamos ver o que é que veio aqui. Isso aqui é lixo. Eu vou botar aqui. Isso aqui são caixas de sabonete de coco. Aqui é uma colônia de 6 dólares. Isso aqui são óleo. Que também faz parte desse sabonete. Aqui eu acho que é uma pulseirinha, ó. E isso aqui, ó. Eu acho que fazia o kit dessa cesta. Menos essa colônia aqui, ó. Só que foi desfeito lá, né? Na hora. Jogaram. Tem uma meia aqui. E esse aqui é bob, gente. De botar no cabelo, né? Pra fazer os caixas. E agora vamos ver o que é que tem mais aqui. Tem mais uma bolsa de presentes. Que legal essa. Gostei. Esse tamanho aqui, olha que lindo. Ó. O pazinho certinho. Tem preço 20 dólares. O número é 8,5. Bonito, né? E essa escovinha que faz parte do kit de banho. Que é da cesta. Encontrei esse suporte aqui de celular. Ó. Não sei se tá faltando alguma peça. Encontrei esse fone aqui. Ele tava solto, gente. Eu achei muito interessante esse fone. Eu acho que é um fone. Mas, ó. Ele é bem diferente, ó. Tem esse negócio aqui. Tá vendo? Até o negócio dele aqui do ouvido é diferente. Aqui é como que coloca a pilha, ó. Essa parte aqui. E aqui tem o volume, ó. Diminuir, aumentar e ligar. Se não for, não. Não? Não. Não tem outro fone, não. É, e não dá assim? E não dá assim? Como será que é, gente? Bem, eu sei. Não sei. Agora vamos pra esse. Vamos ver se o fone tá aqui. Ó, que linda essa cor. Tá aqui. Lilás. Que lindo. Custa... Vamos ver se tem preço. Dezessete dólares. Bonito. Gostei. Vazio. Aqui é uma vela nesse formato, ó. Tá com vidro aqui. E aqui é um pá de meia. E agora... E aqui, gente, vem lencinho, ó. O pacotinho de lencinho. E agora vou mostrar esses dois liquidificadores que encontrei. Olha que top esse liquidificador, ó. Novinho, gente. É só lavar. Ó. Perfeito. Tá com a tampa. Tá tudo aqui. Só o que tá faltando é o... O fio, ó. Mas eu trouxe eles. Então, Everton já vai arrumar. Encontrei também esse outro. Tá com copo, tampa, funcionando. Só o fio que tá quebrado, Everton vai consertar. Isso aqui são parafusos que eu encontrei. Eu acho que fazia parte de alguma coisa. Mas eu acho que não vai nem servir. Vamos guardar, quem sabe, né? Depois Everton dá uma olhada. Isso aqui é um enfeite de Páscoa. Olha que bonitinho, ó. Feito de ovos. Bem criativo. Caiu aqui, ó. Só colocar. Só que eles pintaram aqui, ó, gente. Tá vendo? Mas muito delicado. Olha esse outro aqui, ó. São dois, ó. Olha que lindo. Pena que tá manchado, né? Não sei se eu vou conseguir tirar porque os ovos são bem sensíveis ao óleo de plástico. Talvez eu, esfregando, não sei se vai amassar. Mas vou tentar limpar. Tem mais dois aqui, ó. Pra me encaixar que eu vi lá solto. Isso aqui faz parte desse. Já, já eu mostro. Aqui é uma cesta de coelhinho. Que linda. Tá manchada. Tem até o pompom dele aqui, ó. Muito bonitinha, né? E aqui encontrei essa caneca. Olha que linda. Muito bonita. E ela custava 4 dólares. Está inteira. Não tá quebrada. Maravilha, hein? Encontrei também isso aqui. Não sei de que é, gente. Pode ser que encontre o resto das coisas. Encontrei isso aqui. Que é um pirulito. Que vem aqui nesse brinquedinho. E depois pra criança botar o pirulito aqui e guardar pra que ele fique coberto. Entendeu? Se a criança não conseguir chupar o pirulito todo. Que eu acho muito difícil. Porque criança ama doce. Olha isso, gente. Nossa! Olha que lindo. Muito bonito. Cheio de pedras. Aqui tem brinco. Tá tudo colar. Nossa, muito lindo. Olha que presente mais lindo. Amei. Vamos ver quanto custava. 17 dólares. A caixinha muito bonita. Amei. Amei. Essa e... Essa... Esse vidrinho aqui, ó. Com jujuba. Tá lacrado, ó. Deixa eu ver. Ó. Lacrado. Tá vendo? 4,49. Unhas. Que lindas. E aqui mais uma prisilinha pra coleção. E aqui meias e calcinha. Não sei se vai estar no restante das coisas. Mais uma cesta daquela que eu encontrei, né? Só que eu não encontrei os produtos. Só jogou a cesta. E aqui, gente, tá essa caixa aqui, ó. De organizadora. Deixa eu pegar aqui esse papel que caiu, que faz parte do que eu vou mostrar. Encontrei esse aparelho aqui. Fui até pesquisar o que é que ele é. Ele é um aparelho facial que ele sai vapor dele pra deixar a sua pele rejuvenescida. E tá fazendo o maior sucesso. Tem um salão quando você vai fazer um tratamento na sua pele. Você faz o tratamento bem caro, né? E isso aqui custa 120 dólares e você pode ter ele na sua casa e você mesmo fazer o seu tratamento. Você enche de água aqui, ó. Coloca o produto que precisa. E fica saindo vapor dessa peça. São três pecinhas. Dessa e a outra tá por aí que eu encontrei as três peças. Você muda aqui, ó. E vai saindo o asinho pra você colocar no seu rosto. Tá com o fio quebrado, mas Everton vai ajeitar. A cor é bem bonita, bem moderna. E é um aparelho bem caro. Valeu a pena encontrar ele. Isso aqui é um aparelho também que Everton vai consertar, que quebrou o fio. Mas vale muito a pena consertar. Que ele cozinha o ovo na energia, gente. Eu vou colocar aqui seis ovos, sete. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, onde vai ficar eles. E eu ligo na energia e deixo o tempo que eu quero pra cozinhar o ovo. Só fechar aqui, ó. E o ovo fica cozinhando. Esse negócio aqui custa 18 dólares. Então, ó. Um achadão. E ainda essa urbanizadora, né? Que eu mostrei pra vocês. Isso aqui veio no suporte do ovo, que eu não sei pra que é. Eu vou pesquisar. Tava tudo aqui dentro, ó. Tá vendo? Achado maravilhoso, gente. Gente, foi nosso dia hoje. E ainda encontramos essa linda bolsa. Olha que linda. Custa 13 dólares. Vem dois suportes de marmita. Tá vendo? De vasilhas plástica. Ela é uma bolsa térmica pra você tá levando pro seu trabalho, pro seu piquenique, pra onde você for levar um lanche. Olha que linda. Ela tá lacrada. A alça dela está aqui, pra poder você carregar ela de lado. E vem mais uma vasilha. Olha que top. Eu amei. A cor é linda. E agora vamos pra esse lado aqui. Encontrei essas duas calcinhas. Uma calcinha de criança aqui. Tem outra aqui que eu já mostrei, né? Por isso que eu falei duas. Tem essa pantufa aqui. Eu também encontrei o padel. Ela tá por aqui, ó. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês atrás de mim. Ela tá por aqui, gente. E encontrei... Não tem nada. Só a caixa. E essas duas pulseiras, ó. Que linda. E esse suporte aqui de colocar macarrão. O que você quiser, né? Só que não achei a tampa. Encontrei também esse suporte aqui de colocar biscoito. Também não encontrei a tampa. Aqui é um ovinho daquele enfeite que eu mostrei pra vocês. Aqui, creio eu que é um negócio de guardar pratos pra escorrer. Faz parte do escorredor de prato. Mas eu não encontrei também. Isso aqui eu acho que é de coçar as costas. Eu acho. Tá na etiqueta. Cinco dólares. Encontrei esse babyliss aqui. Olha que lindo. Ele custava, na loja, 13 dólares. Tá na caixa. Tá com fio funcionando, ó. Tudo aqui, ó, dentro, ó. Bonita, né? Rosinha. Gostei. E encontrei também esse negócio aqui de exercício. Uma liga. Um óculos sem a lente. Máscaras pra o rosto. Vem cinco pacotes. Tá aqui, ó. De vitamina C. Uma calça. Olha que bonita. Tamanho XL. Bonita. E esse sabonete aqui, ó. De mão. Aqui é uma caixinha de fone. Será que o fone tá aqui dentro? Tá aqui dentro. Olha aí, gente. Tudo aqui dentro. O cabo acabou de cair. Eu vou pegar. Já, já eu pego pra guardar tudo arrumadinho. Isso aqui é máscara também de rosto. Com ácido. Muito bom isso aqui. Creme. De homem, né? E cílios. Uma calcinha infantil. Uma escova de mamadeira. Um brilho labial. É linda essa cor, hein? Isso aqui são balinhas azedinhas que a Aninha já explicou pra vocês outra vez. Aqui é brincos. Olha que lindinhos. Tá só dois, eu acho, completo. E aqui era um bico de mamadeira. E esse suportezinho. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui atrás. E olha, isso aqui tá cheio, tá? Serviu de bolsa. Vou limpar aqui e já já volto. Voltamos com o resto das coisas pra mostrar pra vocês. Encontrei essa base aqui. Eu acho que é de bebê. Pra mãe servir alguma coisa e colocar na cadeirinha e dividir aqui a comidinha do bebê. Bem bonitinho, bem prático. De silicone. Isso aqui era um difusor. Mas eu só encontrei isso. Não sei se vai ter mais alguma coisa por aqui. Então, se tiver. Encontrei isso aqui, ó. De silicone. Eu não sei de que faz parte. Eu não sei se é quando a mãe vai trabalhar que tem que sugar o leite pro bebê, sabe? Se fazia parte de algum. Não sei. Tá aqui. Cuecas. Tem quatro cuecas nessa caixa. Só tem uma aqui, mas eu acho que tem solta por aí. Olha aí, ó. Do Homem-Aranha. Esse sapato. Olha, gente. Os dois sapatos estão aqui. Ele custa 25 dólares. Não? 42 dólares e 99. Olha que lindo esse sapato. Já encontrei o defeito dele. Ele tá rasgado aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó. E ele parece ser bem confortável aqui. Tá vendo a espuma dele. Parece muito confortável. Isso aqui no Brasil mandava um sapateiro arrumar, né? Quem sabe a pessoa daqui não procura alguém pra consertar porque ele é muito bonito. Encontrei essa carteira aqui. Olha que linda. Tipo, meio estampada, ó. Linda, né? Coloca o cartão aqui. Dinheiro. E ela custa 10 dólares. Encontrei esse par aqui de sandália. Que linda. Número 7. Maravilhosa. Novinha. Não tem preço. Esse é... Mega ré, né? De criança. Pra colocar cabelo colorido. Já vem a presilhinha. E aqui tá as cuecas. Mas essa daqui, acabei de ver que é da fila. Não é do Homem-Aranha. Então, não faz parte. Olha essa toalha de mesa aqui. Que linda. Rosa, verde, amarelo, ó. Dá pra se usar agora na Páscoa, né? Bem bonitinho. Encontrei esse par de tênis aqui da Tommy. Olha que lindo. É o parzinho certo. Tá vendo, ó? Novinho. Vou só olhar o tamanho dele aqui. Número 8. Olha, gente. Número 8. Lindo, né? Encontrei também. Esse aqui, ó. Mas não encontrei o outro parzinho. E esse aqui também. Essa sandália da Nautica. Olha que linda. Mas não encontrei o parzinho. Quem sabe amanhã eles não joguem e eu peguem, né? Eu já vou guardar. Encontrei esse cabo aqui. Que é lindo. Olha as cores. Que bonita. Muito bonito. E ele tem um cabo bem grande. Aqui, gente, tá enrolado no cabo, ó. Depois eu desenrolo. Mas já vou mostrar pra vocês. É um vestidinho, ó. Bem bonito. Custava R$14,99 esse vestido. Encontrei esse pacote aqui de lencinho, ó. Esse aqui tá aberto, mas esse aqui não tá. Tô lacrado, ó. Vinha três pacotes aqui dentro de lencinho. Duzentos e quarenta lencinhos umedecidos. Cada um vinha oitenta. Legal. Olha que top. Isso aqui. O capinha do telefone e a capa do... Aqui, a capinha do fone e aqui a capa do celular. Bonito, né? Dourado. Brilhoso, ó. Muito bonito. E aqui tá a outra pantufa que eu falei pra vocês, né? Tá ali embaixo na caixa o outro pazinho dela. Aqui é um chapéu. Tá vendo? Aqui é um roupão. Olha que lindo esse roupão. Esse roupão aqui, gente, eu acho que faz parte daquela cesta lá de kit de banho. Que vem o shampoo, o olhinho, o sabonete, a escova. Eu acho que faz parte porque eles fazem kit assim. Kit assim. Esse aqui eu acho que é um suporte de telefone R$7,99. Tá aqui dentro porque tá pesado. Ó, tá aqui dentro, tá vendo? R$8,00, pessoal. Esse óculos aqui, muito bonitinho. Olha que lindo. Rosinha. Mais um óculos aqui, ó. Olha que lindo esse, R$7,99. Bonito. Eu ia olhar o preço dele. Mas já tinha falado. Aqui um suporte de esponja pra pôr na pia. Bem bonito. R$4,00. Aqui é um condicionador, olha, com queratina, vitamina B13 pro cabelo. Só tá quebrado o suportezinho. Aqui a gente arruma o suporte, que a maioria do shampoo e condicionador são assim. E aqui, fronha preta. Mais calcinha infantil. Toquinha. E aqui, um guarda-chupa. E aqui, mais um lencinho. Isso aqui, gente, é um suporte de berço, né? Um protetor de berço, quer dizer suporte não. Um protetor pra não sujar o colchão. E aqui, tava aqui dentro, ó. Um fone. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse é um fone mesmo. Tá certo? Ó, que lindo. Aqui, ó, volume, ligar, desligar, ligar o bluetooth. E aqui, pôr ele pra carregar, ó. A entrada, tá vendo? Muito bonito. Gostei da cor. Aqui, eu acho que é um suporte de colocar bebida. Não sei, ó. Tá vendo? Redondinho. Pomponzinho. Gostei do pompom. Já vou arrancar pra botar na minha bolsa. E aqui é duas fronhas. E aqui é um jogo de lençol. Tá vendo? Tem um lençol de elástico e tem o outro. Mancharam aqui, mas foi bem pouco, ó. O restante aqui tá limpo. Não vou abrir. Isso aqui é um edredom. Olha que bonito. Lembrando... Aqui é a fronha, ó, do jogo que eu mostrei agora pra vocês. Lembrando que esse jogo de edredom aqui, as fronhas eu achei quarta-feira. Achei ontem, que esse vídeo tá sendo gravado na quinta e vocês estão assistindo na sexta. Então, já estou com a fronha, tô com o edredom e o jogo completo. Maravilhoso. Cinza, uma cor que combina com tudo. E pra fechar, pra ficar o quarto maravilhoso combinando, encontrei esse tapete aqui, ó. Que lindo, né? Muito bonito. Tapete de corredor, pode pôr do lado da cama. Encontrei, gente, essa cortina aqui de banheiro. Olha que linda. Verdinha, ó. Com desenhos de tartarugas. Bichinhos do mar. Tá vendo? A cor linda. E esses três travesseiros. Esse aqui tá aberto, mas não é rasgado, é a capa, ó. Fechou? Três travesseiros. Esse aqui é um travesseiro bem confortável. E ainda é o fiozinho pra Everton consertar as coisas. Deixa eu olhar se eu não tô esquecendo nada. Gente, pra não ficar de fora, eu esqueci de mostrar isso aqui, tava embaixo da mesa. Isso aqui é um suporte de papel higiênico. Coloca um aqui e aqui coloca o restante pra ficar arrumado. E quando for faltando, vai pegando daqui. Ele custa R$9,99. Bem bonito, ó. Já vou ficar com ele. Mostrei tudo, gente, pra vocês. Que achado maravilhoso. Decoração de casa, lençol, cama, mesa, banho, cozinha, xícara, muita coisa. Ainda vem coisa facial pra cuidar da pele. Liquidificador. Esse achado foi top demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse achado. Se você gostou desse achado, deixa aí o seu like, comente, compartilhe. E você que tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente.